Quando me apaixono, Renata tenta impedir o casamento de Roberta e Matias. Nos próximos capítulos da novela Quando me apaixono, Renata voltará ao México com Augusto para impedir o casamento de Roberta e Matias. Dentro do táxi, Renata se desespera no trânsito, pois precisa chegar a tempo, então ela ligará para Adriana para perguntar se o casamento começou. Adriana informa e pede que Renata chegue logo, pois o casamento está prestes a começar. Adriana tenta atrasar o casamento e então fala com o juiz se pode atrasar uma meia hora, mas nesse momento Josefina chega e atrapalha tudo e fala que a cerimônia precisa começar nesse momento. Josefina pega Adriana pelos braços e pergunta qual a intenção de Adriana atrapalhar o casamento. Josefina chama Roberta e então começa a cerimônia. Nesse momento, Renata ainda está presa no trânsito. Renata decide sair do carro e pede ajuda para o motoqueiro a levar. Renata desce da moto e corre até a mansão dos Monterrúbio, só que não consegue chegar a tempo, pois o casamento foi oficializado. Renata chega no meio da cerimônia e fala com a Adriana que precisa falar toda a verdade com sua família sobre Roberta. Mas Josefina vê e a puxa pelo braço e leva ela para fora da mansão. Adriana vai atrás e Josefina discute com Renata, apertando forte o braço dela com muita raiva. A Adriana corre para chamar Matias e Gonçalo. Eles vão correndo para ver a Renata. Josefina então fala para eles que Renata é louca. Renata fala que o casamento não pode ser realizado e que precisa revelar algo sobre Roberta. Nesse momento, Renata sobe ao quarto. E quando todos já estão no quarto, Renata fala toda a verdade de Roberta. Que ela teve um romance escondido com Rafael e que ele se suicidou. Fala também que Jerônimo se casou com ela por vingança, por causa de Roberta. E fala muito mais outras coisas. Gonçalo e Matias ficam perplexos com o que houve. Quer saber mais sobre o que vai acontecer? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.